A tarde deste sábado foi marcada por um grave acidente na BR-222 envolvendo um mototaxista de 43 anos em Marabá. A vítima estava levando um passageiro, o qual ficou ferido, mas não corre risco de morte. O mototaxista foi identificado como Gilvan Raúcho da Silva, que estava pilotando a motocicleta 666. O acidente ocorreu próximo a um posto de combustível na Folha 18, na Nova Marabá. Um cenário caótico, trânsito parado e com certeza mais lamentações. Segundo alguns relatos aqui de pessoas que estavam na proximidade, o acidente teria sido ocasionado por uma ultrapassagem incorreta. Infelizmente, a pessoa veio a óbito, os familiares já estão aqui, também neste exato momento, a polícia científica, a perícia criminal, acaba de chegar na localidade para fazer também as medidas cabíveis diante dessa situação. A vítima teria ultrapassado a carreta, mas logo em seguida colidiu com um automóvel de passeio e assim foi atropelado. Gilvan havia adquirido há pouco tempo a carteirinha para trabalhar e que ainda estava terminando de pagar o documento. O ocorrido deixou um congestionamento quilométrico. Devido à gravidade do acidente, requer um levantamento mais minucioso no local. E o responsável por esse levantamento é o ML. Então, nesse caso, a gente está aqui dando suporte para resguardar o local, para que possa fazer um levantamento mais preciso. A família do mototaxista já estava no local minutos após o acidente. Ainda abalados, muitos não quiseram dar depoimentos. Mas o sobrinho de Gilvan lamenta e alerta sobre os perigos no trânsito e os cuidados que devem ser redobrados. Um aviso que a gente deixa aí para as pessoas terem bastante cuidado, porque a vida que a gente tem é apenas uma. Então, valorize ela, porque você pode estar fazendo somente não triste você, mas triste outras pessoas. Então, não pense somente em você, pense em outras pessoas que isso realmente é verdade. Obrigado. 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 Obrigado.